O programa Estrada para a Saúde da CCR Via Oeste fez aniversário e os caminhoneiros tiveram dia especial. São 12 anos de atendimento ao caminhoneiro. Quem passou na área de descanso no quilômetro 57 da rodovia Castelo Branco ganhou, entre outras coisas, bolo refrigerante e dicas de saúde. É, boa iniciativa da CCR. Uma paradinha para descansar aumenta a qualidade do trabalho e da vida do caminhoneiro.